E aí, tudo bem apertado mesmo, né? Ah, pô! E essa tinta não presta mais não, né? Depois bota aí, né? Presta sim, depois ela bota pra caixa lá. Pra, pra lá tá? Deu, pô! Ah! Rapaz, vou aprender depois. Uau! É bonito nisso! Vem lá! É bonito ou não é? A primeira estampagem aqui, né? Ele ficou bem verde nessa pinta não. Mas é uma moça não, moço! É, deixa ele enxugar, pô! Rolindo, né? Tá vendo a pessoa que não tem estudo, é isso? Estrabalava eles dois aqui, né? Eu nunca vi, né? Eu nunca entrei aqui não, com eles aqui não, tá bom? O rolo, né? Tem um grande lá? Mas eu não sabia, não! Tem um malzinho, pô! Vê se ele... Quer ir lá buscar? Eu não sabia, não, que eles tava... Eles trabalhavam assim, não. Pra mim isso era contato de tecido. Olha! É isso aí, galerinha do MLG. Minha mãe participando aqui, Dona Maria. Que legal? Dona Maria que é a chefe. Que legal? Isso aí, pão! Só o Gerardo! Chame o pai lá, olha! Gerardo vem dar uma olhadinha aqui, NG! Gerardo! Vem aqui logo! É logo! Ó! O início já terminou! É, NG! É, NG! Você verá, né? O Nilson fez por quê? E aí, mãe? Gostou? De um a dez a senhora dá quanto? O trabalho da gente? Dez! Então, a gente ganhou o prêmio! Valeu, galerinha do YouTube Brasil! Nós vamos voltar a trabalhar! Finalmente, a gente filmou a primeira estampagem do nosso grande Nilson! E o meu... Como é que se chama? Minha fábrica! Como é que eu chamo aqui? Minha fábrica ou meu o quê? Meu laboratório! É a coisa mais linda! A estampa é assim!